Lua 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 Uh Chega de ausência Vem comigo no rolê da consciência Vem comigo no rolê da consciência Chega de ausência Chega de ausência Ele tava lá esperando o freguês Tá vendendo seus bagulho e não tem nem dezesseis Fica pensando no dia que chegará a sua vez Garoto problema Quer sair do esquema Vai ter que se virar porque ninguém sente pena E foi assim que a luz iluminou seu coração Quando a mente despertou ao som da voz da razão Vamos irmãozinho Segura na minha mão, fortalece o cordão E no caminho nós trombamos aquele outro irmão Sentado no canto chorando, baixo pranto da decepção Seu salário é menor só porque é negrão Pra que faria total esse planeta de estoques Não se entregue, nosso espírito é bem mais forte Então ele levantou, sorriu e se motivou Olhou pro céu e respirou bem fundo Agora já somos três influenciados Estou criando o mundo Foi só melhor Se eu sei que consigo Eu também nem morri Ainda Estou vivo daqui pra frente O meu dó é outro caminho Já deu Larguei mão Vou virar o jogo Toda mulher é linda Importante e preciosa Foi o que dissemos para aquela irmã chorosa Que tava com o olho roxo e o moletom rasgado E assim ela largou o vacilão do namorado Mais pra frente outra mina parada numa esquina Sozinha na vida Só queria amor Mas alguém violentou seus sonhos e a traumatizou Eu preciso verdadeiro amor Atenção e cuidado Seu corpo não aguentava mais Aquele maldito fardo Em voz alta ela pensou Eu sou mais que isso Coisa melhor Eu sei que mereço E nunca mais vendeu aquilo que não tem preço Coisa melhor Se eu sei que consigo Eu também nem morri Ainda Estou vivo daqui pra frente O meu dó é outro caminho Já deu Larguei mão Vou virar o jogo No caminho perto da escola Aviam duas crianças O menino era fofinho A garotinha usava óculos e tranças Seus rostos eram tristes Quase sem esperanças Amargavam bullying Todo dia viviam Como quem perde Constantemente xingados De gordo e nerd Explicamos Bem calmamente Que não tem nada errado Em ser forte Ou inteligente Na sequência Eles sorriram E vieram com a gente Só que logo a frente A cena era chocante Preconceituosos Espancavam Um adolescente Aos gritos diziam Que ele tinha que morrer Mas eu e meu pessoal Os botamos Para correr Ele tem direito De viver E ser quem escolheu Se nem Cristo julga Então Quem sou eu Isso vale para o ateu Ou para o crente Que se ilude Amor verdadeiro Não se vão Pois é melhor Se eu sei que consigo Eu não tomei Nem morri Ainda Comigo Daqui Pra frente O meu core É outro caminho Já deu Larguei mão Vou virar Pro jogo Pois é melhor Se eu sei que consigo Comigo Eu não tomei Nem morri Ainda Tô vivo Daqui Pra frente O meu core É outro caminho Já deu Larguei mão Vou virar Pro jogo Não É outro caminho Aplausos